É o Guttoledo, lançou a Brava Esse é o DJ Guttoledo O Bravo dos Bravos Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luvinha do Rabetão Esse ano eu vi o Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o pôr por nós Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Convoquei todas p... No grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu Tubar, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles quer sacanagem Pode viver com a pieta e jogar na sua pesquisa Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pôr por nós Todos os amigos, eles quer sacanagem Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pôr por nós Preparar o pão de bar, vai ser só colocado De arnefetado, bailão, elas quer sacanagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Pensando horrível, mando ela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Convoquei todas p... No grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do barco, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles querem sacanagem Vem ver que a pieta é assim, joga na sua pesagem Então deslizar, deslizar, vem jogando esse popo Todos os amigos, eles querem sacanagem Vem deslizar, deslizar, vem jogando esse popo Preparar, pode parar, vai ser só com o padrão E a anifeta do bailão, elas querem sacanagem Todos os amigos, eles querem sacanagem Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Mutoleiro, esse é o DJ Mutoleiro O bravo dos bravos E aí A CIDADE NO BRASIL